Carnaval, festa louca, carnaval me traz recordação De um beijo que ficou na minha boca, de profunda raiz no coração De uma colombina de cetim, mascarada da minha paixão Carnaval tem sido para mim, meu amor, triste em recordação Carnaval, festa louca, carnaval me traz recordação De um beijo que ficou na minha boca, de profunda raiz no coração De uma colombina de cetim, mascarada da minha paixão Carnaval tem sido para mim, meu amor, triste em recordação Tantos carnavais já se passaram, tantas colombinas já beijaram Mas a colombina dos meus sonhos, nunca, nunca mais a encontrei Eu não hei de perder a esperança, em outros carnavais hei de encontrar Aquela colombina, aquele beijo, razão do meu sofrer, do meu penal Razão do meu penal Tantos carnaval tem sido para mim, meu penal Do meu penal Amém